o 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 passava uma bola dessa com tanta calma olha aí olha aí olha aí o Renato Marcelo Rezende corta para o Cláudio vai cobrar o lateral se dá de alerta e jogou no Márcio tiro de meta tiro de meta vai Luiz Fernando jogou no André Lopes André Lopes esqueci de avisar estamos no estádio Herbert Richards rua Conde Bonfins na nossa cidade comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos e diretor de jornalismo da Rede Globo Isabela Varias Isabela Varias Isabela Varias cruzamento ô meu Deus Luiz Fernando no susto jogou o Vilela está nervoso tem que manter a calma cara tem que manter a calma no momento difícil no momento difícil da vida não pode estressar tá quanto hoje o Horácio Peralta é o Horácio Peralta não sei depois a gente fala com o Horácio Peralta vamos lá o jogo tá o jogo tá paralisado tá quanto o jogo? um a um lateral vai ser cobrado pelo jogador Eduardo vamos lá vamos lá esse aí tem categoria vamos lá o Cobreloa está jogando com o Cláudio Guilherme Correia tá um a um tá um a um é o Horácio Peralta Horácio Peralta chegou tá aí o Horácio Peralta grande Horácio Peralta Horácio Peralta vai jogar daqui a acho que dois jogos mas tarde o Horácio Peralta vai estar aí jogando vamos lá tá aí o Guilherme Correia faz o lançamento pro Márcio contra o Marcos o Marcos chegou pra trás meu Deus do céu Luiz Fernando salvou o time do Manchester City num momento difícil quase hein cara quase o Cobreloa chegou lá mas o Manchester City está jogando com o Junior César Junior César lança Vilela Vilela na ponta direita contra Eduardo cruzou Beto segura vai aí corta aí corta pego Rafael puta que pariu vai vai e vai e vai pavendo e o Juiz para Marcelo Rezende Marcelo Rezende a vigorar tem o Otávio Garrido. Cobrou a volta meu Deus do céu Passarinho? Lançou, Marcio e o Renato Marcelo Rezende salvou Corta para o arquibancada A bola passou para cima O jogo está parado Boa, campeão Parabéns, hein Vamos lá, gente Nossa, o filho do Gilson Ricardo Filho do Gilson Ricardo Que salvou a pátria Daqui a pouco tem o Gilson Ricardo Fazendo o show dele Vamos lá, cruzamento Vamos lá, gente Vamos lá, tem o Horácio Peralta Horácio Peralta daqui a pouco vai jogar Show do Gilson Ricardo O Gilson Ricardo é uma figuraça Grande Gilson Ricardo Radialista, repórter de TV Do programa do Zé Carlos Araújo Tantos anos Gilson Ricardo Esse é o cara Deu mais de 20 anos que eu acompanho o trabalho do Gilson Vamos lá Falta, por favor, do Manchester City está 1x1 Fabrício Joga em Gustavo Vilela Devolveu no Fabrício O Fábio Louco Meu Deus Está nervoso o cara O cara foi para lateral esquerda O André Lopes Que isso aí E esse jogador tinha que estar na seleção brasileira Isso sim tinha que estar na seleção brasileira Seleção brasileira Que é uma interrogação Vamos lá, Vilela Contra o Rafael Carregou Passou pelo Fábio Que bom é o que ele vai fazer Cruzou Para fora Meu Deus Meu Deus do céu A jogada foi toda sensacional E o final não foi feliz Olha aí O Cobreloa com o passarinho Vamos ver o que vai acontecer Márcio Branco Cláudio Andou para fora Os dois times quase 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 saiu mais um gol Tanto de um lado quanto do outro Os dois times estão jogando Com o futebol equilibrado Futebol equilibrado Emocionante Cláudio sai jogando Márcio Branco Renato Marcelo Rezende Gustavo completou Jogo para fora Lateral Cobreloa com Rafael Rafael Perdeu o gol Passarinho Perdeu o gol Caiu O juiz manda seguir Márcio De novo o passarinho E na cara Em cima do Renato Marcelo Rezende Corta Corta para o Vilela Vilela sai jogando Fabrício Fabrício ganhou A briga É briga de cachorro grande Só briga de celebridades Otávio Garrido Otávio Garrido Jogou E aí o Márcio Lançou o passarinho A briga do passarinho Com o Renato Marcelo Rezende Tá uma briga histórica O passarinho Não tá ganhando uma Não tá ganhando uma Falta Quem vai cobrar O Márcio Branco Falta do Renato Marcelo Rezende No Passarinho É o Márcio Branco Que vai fazer a cobrança Chutou em cima Do Marcos Meu Deus do céu O passarinho Passarinho Tá precisando Tomar Maracujina Tá nervoso ele O Claudio O Claudio Também tá nervoso Claudio Tá revoltado Que o juiz Marcou falta Do passarinho O que é o Márcio Branco O que é o Márcio Branco Continua 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 Vamos fazer o seguinte, vamos pro break comercial Tomar um café, uma maracujina E voltamos em seguida com a continuidade Do show de artistas